Fala galera do Cara Análise, tudo bem com vocês? Galera, hoje a gente vai fazer aqui a substituição da Insignia R que eu estava utilizando no Polo, aquela com a bandeirinha e vamos colocar essa nova Insignia que chegou do Polo R, certo? Então assistam o vídeo aí que eu mostro para vocês como vai ficar o resultado e também tem um recadinho para vocês aí. Roda a vinheta! Bom galera, já peço para vocês aí por favor deixarem o like de vocês e se inscreverem no canal se vocês ainda não forem inscritos e ativarem o sininho para não perderem aí nenhuma novidade do canal. Como vocês podem ver, temos diversas Insignias aqui no Capô do Polo, né? E essas Insignias todas estarão para venda no Mercado Livre. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? E para quem quiser é só acessar o link do Mercado Livre aí embaixo pois elas têm aqui um desenho bem bacana, tá? Da Alemanha. Todas aqui são da Alemanha, né? Para vocês colarem aí no Volkswagen de vocês. Certo, pessoal? Esse aqui eu só tenho essa unidade e a gente vai colocá-la no Polo, certo? Então vamos lá. Ah, também acesse as nossas redes sociais aí. Tem bastante conteúdo que entra lá e eu não posto aqui. Bom, pessoal, antes de começar a gente vai fazer a remoção da Insignia R que está na traseira do Polo. Após isso a limpeza e somente depois colocar a Insignia R nova, certo? Então vamos lá. Bom, galera. Para fazer a retirada aqui do símbolo anterior, a gente vai vir com o fio dental, mesmo, né? Ou o barbante e passar aqui. Ficar esfregando até ela sair, né? Dá um pouco de trabalho, mas... Mas sai. Isso, quebrou. E vai fazendo isso até sair. Aos poucos ela vai soltando, tá? E pronto, pessoal. Soltamos aqui. Bom, pessoal, tendo removido aqui, a gente vai fazer a retirada da cola, certo? Usando aqui um álcool líquido. Até para deixar limpinho aqui, né? E colocar melhor aí a outra Insignia. Bom, pessoal, esse pacotinho da Insignia R veio com a Insignia, né? Muito bonita, inclusive, o detalhe dela. E com essa fita dupla face, que eu não sei se aguenta ou não, mas vamos descobrir. Bom, pessoal, estamos aqui na mesa da minha casa, para poder fazer essa colocação da fita aqui, tá? Achei melhor para poder gravar. Então vamos ver aqui como que é feito esse negócio. A gente remove a primeira. Na verdade, era para ter removido essa outra. A gente remove aqui. Cola do lado correto, né? Que eu sou péssimo para fazer colagem. E pronto. Está aqui colado. É só a gente aplicar ali na traseira do polo. Ficou bom, até. Vamos lá. Bom, pessoal, resolvi colocar a BDR aqui nessa região, tá? Acho que vai ficar bacana. E aí, o que vocês acharam? Ficou bacana? Só está meio torto, né? Bom, pessoal, esse aqui é o resultado final. Eu acho que ficou legal. E vocês, o que vocês acharam? Deixem nos comentários aí o que acharam desse resultado, certo? Mais tarde teremos aí mais vídeos no canal. E para quem não viu aí o vídeo sobre garantia de VCDS, assiste lá, porque está bem interessante. E se possível, deixa o like lá também. Ajuda a gente, porque sem o like de vocês, o vídeo não chega para mais pessoas. Certo, pessoal? Muito obrigado aí por terem assistido. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito e ativem o sininho. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho